E é difícil dirigir aqui. Ok, ok, ok. Ui, meu... Meu Deus, louco. Bem, a zona segura tá diminuindo. Só falta mais algumas outras pessoas. Só vou ficar aqui protegido. Com minha furgideira. Com minha lança, granada. Com só apenas faltar uma pessoa, já vou batalhar, cara. Merda, não tem um kit. Só vou me curar aqui. Não, tá me dizendo que a zona vai explodir, né? Ah, agora, agora. Só vamos ficar aqui. É uma zona bem longe de mim. Uma zona bem longe, ainda bem. Só fica aqui, mano. Só fica aqui dentro. Só falta... Só falta três pessoas. Só falta três pessoas, mano. Já tô preparado a usar minha lança, granada, cara. Pra matar a pessoa. Só vou ficar... Deitado, cara. Só vou ficar deitado. Senão alguma pessoa... Senão alguma pessoa já vai me ver, cara. Ai, meu Deus do céu. Eu acho que eu vou ganhar o quinto bui. Socorro, brother. Só fica seguro aqui, só. Ai, mano. Se matem logo, caçada. Ok, provavelmente a zona tá tudo fechando. Tá tudo se fechando. Eu só vou usar minha lança, granada, cara. Lança, granada contra uma pessoa. Só vou ficar... Deitado. Deitado. Só isso. Assim nenhuma pessoa vai me ver. Ferrou muito. Ai, meu Deus do céu. Bicho, falta mais uma pessoa, cara. Mas cadê essa outra pessoa, cara? Mano, onde está essa outra pessoa? Só falta uma. Só falta uma. Vou no outro lugar por aqui, cara. Mano, vi ela. Vi ela, vi ela, vi ela. Toma. Não vi, cara. Brother. Toma. Só não acredito. Ali ela. Só recarrega, cara. Só recarrega, mano. Mano do céu. Cadê ela? Cadê ela? Mano, me deu muito dano. Melhor me curar. Ai, meu Deus do céu, mano. Eu acho que eu estou contente. Estou muito contente, mano. Mas o pior é que acabou toda a munição, cara. Eu tinha que só ficar com três. Que merda. Olha ela, cara. Olha ela, cara. Ui, está me dando muito dano. Meu Deus, que tipo de arma que ela tem ali? Meu Deus, melhor me curar mais uma vez, cara. Melhor me curar tudo. Melhor me curar tudo, cara. Senão aquela pessoa já veio conseguir me matar, mano. Recarrega. Essa aqui é uma zona de guerra, cara. Mano do céu, olha atrás. Olha, mano. Fira, mano. Ui, ui, ui. Está difícil demais, cara. Está difícil demais, está difícil demais. Olha, a pessoa está ali. Vai matar, já vai me matar, já vai me matar, já vai me matar. Merda, 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 cara. Merda, merda, merda. Se cura, se cura tudo, se cura tudo, se cura tudo. Meu Deus do céu. Ui, ui, ui. Merda, não. Ah, vá dormir, cara. Nossa, eu quase consegui o quinto buia. Ah, vá dormir, meu Deus do céu. Agora o cara fica louco. Mano, agora ninguém vai me... Mano, todo mundo está me pedindo para eu conseguir ganhar o quinto buia. Mas que fias da mãe. Então, ai, meu Deus do céu. Ah, vá dormir. Pelo nível? Pelo tamanho. Eu quase consegui evoluir o meu nível, cara. Meu Deus, se eu ganhasse mais um buia, eu evoluía já o meu nível já. Ai, meu Deus do céu, cara. Quinto, quase que eu ganho o quinto buia. Oh, subi de nível. Aleluia, finalmente subi de nível aumentado. Ok, já subi de nível, já subi de nível, já subi de nível, já subi de nível. Agora podemos jogar moda apocalipse. Começar, gente. Finalmente, cara, aleluia. Finalmente cheguei no nível 5. Nível 5, nível 5, nível 5. Pá, 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 nível 5. Cadê o zumbi? Cadê o zumbi? Cadê o zumbi? Vamos ver que tipo de novos missos agora os criadores de Faire criaram. Bem, tem tudo cercado, cara. Uh, o cara não morreu. Outra não morreu. Ali outra, ali outra, ali outra. Opa, cabeçoe, opa, cabeçoe. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Mano, se eu gosto mais de caçadeira, que seja das boas. Bem, eu acho que algum dos criadores de Faire estão criando novas coisas agora no Faire, que legal. Tá, a primeira horda já começou, já. A primeira horda já começou. Ok, continuamos, continuamos, continuamos. O Tinkit está sem nada. Vai, né. Recando. Vem, só tem uma metralhadora. Tá, segunda horda. Segunda horda. Segunda horda já vai vir. A segunda horda já vai vir. 70 zumbis já vai vir. Oh, não, vai. Merda, cara. Não, não, bugou, bugou tudo, bugou tudo. Merda, bugou tudo. Ok, me revivi, né. Ui, meu Deus do céu. Ih, bicho vagabundo. Ele teve tudo isso aqui. Porque estão hoje, é, porque eu tenho que virar os meninos com machado. Oh, vim gordo, vim gordo. Cato vim gordo, mata vim gordo. Mano, se dá esses, se dá esses bichos amassados aqui, eu, pô. Mata um zumbi gordo, mata um zumbi gordo, mata um zumbi gordo. Que merda, esse bicho está tremendo. Cada vez mais, os zumbis aumentam mais o dano. Ok, os inimigos ainda estão vindo. Os inimigos são os pontinhos vermelhos. Aí usa munição, usa munição, usa munição, usa munição, pega munição. Cor, corre, 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 corre. Ok, mata tudo isso. Mata o gordo, mata o gordo, mata o gordo. Mata o gordo, mata o gordo, mata o gordo, mata o gordo. O gordo, mata o gordo, mata o gordo. O gordo, vamos lá, o gordo. Mata o gordo, mata o gordo. Cuidado, até aí, pô, até aí, pô, tá aí, pô, tá aí. Carrega, recomega, recomega, carrega. Dando rápido, só falta 15 mil, só falta 15, 14 mil. Mata, cuidado, cuidado, cuidado. Cuidado, cuidado, cuidado com o machado, cuidado com o machado. Inercial, recomega, recomega, recomega. Só falta 5, 4 zumbis. Ainda mais alguns todos os zumbis que compram. Ok, terceira horda aumentado. Opa, olha só, eles mudaram esses pés dos zumbis, cara. Olha só isso. Eles mudaram esses zumbis, olha só, mano. Merda, 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 merda. Sai daqui, brother, meu Deus do céu. Os zumbis só querem só, só morte, né? Sai, 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 meu Deus do céu. Hum, meu Deus do céu. Mano, eu tinha visto um zumbi com a cor vermelha ali, ó. Viu? É bem aqui, mano. Vamos matar, matar. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Sai daí. Sai, show, 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 show. Show, 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 show. Show daqui. Vai, vai embora, vai embora, vai embora, vai embora. Show, cacetada. Meu Deus do céu, bicho bravo. Que eu nasci de novo, com muita caca. Ok, agora eu vou só apenas matar todos os zumbis. Caca, caca, caca. Caca, 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 caca. Merda, cara, os zumbis, esses, sai. Deixa eu sair daqui, sai daqui, sai daqui. Cadê meus amigos? Meu Deus do céu, caca, 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 caca. E também tem um novo zumbi daquele lá que tem um braço só. Que joga um gosma. Uns que são verdes, uns que são vermelhos. Mata, meu Deus do céu, menina. Quanto bicho? Grana, sai aqui. Granhão, sai aqui. O bicho não morre nunca. Mano, o bicho não morre nunca. Corre, crre, crre, crre. Toda, já não, já não, já não, já não. Toda, já não. Mata, mata, bicho. Mata o bicho louco, mata o bicho louco. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Merda, pior que tudo. Minha munição tá quase acabando. Bosta. Olha o chefão, olha o chefão. Já chegamos na hora do chefão. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu, o bicho tá aqui, mano. Meu Deus do céu, corre, corre. Corre, meu Deus do céu. Corre. Não vou no caminho dele, não, cara. Meu Deus do céu, meu Deus do céu. Vamos lá. A munição cheia. Ok, ok, ok. Só vamos mirar nele e vamos começar a ficar. Atire no chefão, atire no chefão, atire no chefão. Mata no chefão, mata no chefão, mata no chefão, mata no chefão. Mata no chefão, mata no chefão. Não, 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 não. Mata no chefão. Tô subindo o bicho louco. Toma cuidado. Não, 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 não. Mata no chefão, mata no chefão. Não, 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 não. Não, não, não. Cláudio! Rimeira, dá-se no chão! Dá-se no chão! Toma! Passou o chão! É! Ganhar! Oh, yes! Oh, yes! Sim, ganhamos o chefão! Ninguém me vence! Nossa, mas eu acho que fui eu que consegui matar o chefão, né? Usi o bastão e eu matei ele! Parabéns pra mim, né? Ok, pessoal! Vamos despedir o episódio de hoje aqui! Espero que tenham gostado desse vídeo! Não se esquece de deixar seu like! Não se esquece de se inscrever no canal! Não se esquece de compartilhar meu vídeo também! Não se esquece de seguir um vídeo também! O olho se é muito mais e claro! Eita, pessoal! Espero que tenham gostado desse vídeo! Opa! Pin! 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 Dinhei dinheiro! Pronto! Acabou! Eita, pessoal! Espero que tenham gostado desse vídeo! Não se esquece de deixar seu like! Não se esquece de deixar meu canal! Obrigado.